Salve meus irmãos, tudo na paz. Bom, com a graça de Deus eu tenho a oportunidade de trazer mais um programa para vocês, para estudo e reflexão. Eu separei aqui um e-mail que veio do Sr. Rogério, eu não vou falar o nome todo dele porque eu não tenho autorização dele para isso, mas ele me mandou algumas perguntas e pediu para que eu perguntasse a um Exu. Eu fiz aqui uma meditação a respeito e achei interessante fazer um comentário e aproveitar para responder essas perguntas com a seguinte colocação. Muitas vezes meus irmãos, nós deixamos de dar ouvidos a uma palavra de uma pessoa que tem conhecimento, que é bem intencionada, achando que simplesmente é a boca dela que está falando. Além da boa intenção dela, pode estar o mentor dela buzinando ali na orelha dela, para que ela possa estar passando essa informação para você, sem a necessidade da psicofonia que nós entendemos como incorporação. Então, eu vou fazer o seguinte com vocês que estão ouvindo e com você também, Rogério. Eu vou dar uma resposta. Se essa resposta, ela não suprir a sua necessidade, se você não achar que ela é viável, e quem mais não achar que essa resposta é uma resposta plausível, seria melhor ouvir a palavra de um irmão espiritual, através da psicofonia, deixa aí nos comentários, porque no canal já tem vários outros irmãos que já falaram com assuntos parecidos. Então, eu resolvi passar essa minha opinião para vocês, sobre as perguntas aqui do Rogério, e entender, e passar a ideia de que, por exemplo, agora eu estou falando aqui com vocês, eu tenho certeza que a minha família espiritual está à minha volta, não só por uma certeza lógica, mas também pelo sentir. Então, eu quero que vocês recebam essa resposta que eu vou dar e sintam ela. Sintam se isso é verdadeiro ou se é falso. Vocês têm a capacidade, a percepção de identificar o que é uma história falsa e do que é uma história verdadeira. Basta você não agir com o que eu digo, com credulidade, com tudo. A fé, meus irmãos, precisa ser praticada, mas precisa ser praticada a fé raciocinada. Então, eu espero estar colaborando para auxiliar no discernimento de vocês e no entendimento disso. Vamos lá. Gostaria de saber e ouvir um pouco sobre as capelas que são construídas nos locais onde pessoas já morreram. É uma coisa boa para ajudar os desencarnados ou atrapalha mesmo a seguir o seu caminho? Esses lugares abrigam entidades, têm alguma força? Bom, quando não acontece de enterrar uma pessoa como indigente num campo baldio, ou se há um local onde enterram várias pessoas ou um antigo cemitério, o ideal, antes da construção de uma capela, seria que fossem removidos os corpos. Mas não tem problema. Se a união no cemitério é uma calunga, ela é protegida por caveiras e outros exus que também trabalham dentro da calunga, não são só as caveiras. Então, é campo santo. A partir do momento que é construída uma capela, seja ela católica ou qualquer outra capela, espiritualistas também construem capelas, ali está sendo cultuada uma energia divina. Se ficou algum espírito remanescente naquele preso aos restos dele, a energia das entidades que vão trabalhar ali de luz junto a essa capela, e as pessoas que vão estar chegando ali cultuando e dando mais força a essa luz, vai estar auxiliando no encaminhamento de qualquer um que esteja ali. Não vai utilizar a energia de pessoas que já morreram numa energia de uma capela, não. Energias de luz, de irmãos mais evoluídos, atuam nessa capela. Ou seja, qualquer irmão que estava preso ali à matéria vai ser auxiliado. E as pessoas que vão ali também para fazer a sua oração serão auxiliadas por esses irmãos de luz. Não vai ser, digamos assim, não vai atrapalhar em nada já ter sido um cemitério, amigo. É chato nós não podermos afirmar com toda certeza que, devido à questão humana, de ter retirado os corpos, ter sido feito de uma maneira correta e respeitosa. A gente não pode contar sempre com isso. Mas podemos contar sempre com a lei. E a lei maior sempre atua de, digamos assim, visando um bem, não só para quem está indo ali, não só para quem está cultuando, mas para todos. Por exemplo, quando você está ali na capela, ou em qualquer outro lugar praticando a sua oração, você tem ali outros espíritos auxiliadores, e tem outros espíritos ali que estão precisando, como você, que são levados ali para poder ter aquele mesmo ritualístico de receber e perceber a sua oração, para aprender como fazer uma oração também. É uma realidade. Nossos irmãos espirituais, eles aproveitam tudo o que eles podem aproveitar para auxiliar, não só a você, mas a todos com o trabalho que ele vai realizar junto a você. Isso é fato, meu irmão. E eu acredito assim. Vamos lá, próxima pergunta. Existem vários tipos de encarnados no nosso meio. Tem espíritos já há dezenas de vezes que vêm para cá. Queria saber se tem espírito que pela primeira vez vem para cá. E quem cria espíritos? E por qual motivo? Já que somos imortais e só vamos aumentando o número, ou chega a ponto de... Como é que é? Ou chega a ponto de algum deixar de existir. Apenas deixa de existir ou deixa de... Ou descer do seu reino. Não entendi direito. Para o exemplo animal. Ah, entendi. Deixa de sair do reino humano, por exemplo, para ir para o reino animal. E se sim, poderíamos contar, seria essa situação regredir a um reino mais baixo. Bom, vamos lá. Quem cria espíritos? Vamos colocar dessa forma. É Deus. O universo que ele é infinito, não porque ele é Deus, mas porque ele é um eterno co-criar. Ele continua se co-criando e gerando co-criadores. E sendo assim, ele continua se ampliando. E é isso que eu posso afirmar para você, que João vê que é como se fosse Deus em sua infinita sabedoria e grandeza, se expandindo a cada vez mais, criando que é parte de si mesmo, seus filhos. Eu não acredito que um espírito regrida. Não. Eu acredito que um espírito possa ficar destagnado. Por exemplo, eu comecei a aprender, ter um aprendizado na escola. Eu cheguei até a quinta série, por exemplo. Eu não vou regredir da quinta série para a quarta, mas eu posso ficar na quinta série repetindo de ano várias e várias vezes. Então, essa história de regredir, não. Eu não creio nisso. E não existe a possibilidade numérica, matemática, e eu não consigo nem conceder os cálculos para isso, mas posso afirmar pela grandiosidade do universo, aquela parte que nós, como humanos, e as nossas capacidades técnicas, os cientistas, já conseguiram entender do universo, e aquela que eles não conseguem entender, não conseguem a mais. Por exemplo, o símbolo do infinito. É um grande não sei. Então, o universo é infinito. Por quê? Porque eu não sei se tem alguma barreira, se tem alguma coisa lá a mais daquilo que as minhas máquinas podem identificar para mim. Então, eu não acredito que exista a possibilidade de uma superlotação de almas, vamos dizer assim, porque existem várias e várias orbes para você existir. Não tem a necessidade de encarnação somente aqui na Terra, meu irmão. Eu acredito assim, existem vários livros que você pode estar vendo essa informação, existem orbes, e orbes que você nem imagina que exista, que o João nem imagina que exista, que o espírito que desencarnou aqui pode estar indo para lá. Isso não quer dizer que o espírito que está indo para essa outra orbe é um espírito mais evoluído ou menos evoluído. Simplesmente ele está seguindo o próprio caminho da evolução dele, devido à necessidade que ele vai ter de existir nessa nova orbe. Pelo menos eu acredito assim. Morte espiritual. Esse é um assunto interessante. Existem livros que falam... Morte do espiritual, não, morte do espírito, perdão. Existem livros que falam que isso existe. Eu não consigo conceber essa questão. Eu acredito que, dependendo da vivência do espírito, ele pode chegar até a forma do que chamamos de ovoide. E nessa forma ovoide, ele fica ali sem consciência, mas existindo. E vou falar mais ainda. Eu acredito que o amor, o sexo entre espíritos existam. E digo que, no ato de amor, de sexo entre espíritos, não do sexo, como nós vemos e entendemos e realizamos aqui na Terra. O mais próximo seria algo parecido com o Tantra, mas digamos que o nosso Tantra ainda talvez não seja algo comparável. Eu acredito que espíritos que se amam ainda utilizam a energia feminina do seu ventre espiritual para que um ovoide desses seja inserido ali e seja dado a energia novamente, trazida a energia de consciência novamente, e ele fica como se fosse um feto espiritual para que seja reestruturado esse ovoide a uma forma espiritual com um pé espiritual, talvez até de um bebê. Isso eu não posso garantir para vocês. É uma opinião do João, baseada nos estudos e naquilo que ele percebe do mundo espiritual. Então, esse ato de amor gera energia para trazer de volta a forma de um espírito que está nessa condição de ovoide. Eu acredito dessa forma. Repito, se você está escutando isso e você não acredita naquilo que eu estou falando, você tem todo o direito de acreditar. Para mim, essa é a minha verdade que eu estou compartilhando com você. Se você tem uma verdade diferente, compartilha comigo aí nos comentários que é um auxiliador seu, você se torna um auxiliador para os meus estudos. Vamos lá, próxima pergunta. Falar um pouco sobre o tempo no astral. Um segundo aqui para nós não seria mais ou menos horas no astral falar um pouco sobre essa diferença. Olha, é difícil falar sobre isso por quê? O nosso tempo aqui é baseado na refração da luz do sol. Tudo que você consegue medir por tempo, seu relógio, é tudo medido de acordo com a luz solar. Ou seja, o nosso tempo aqui não é um tempo real. É um tempo em que existimos totalmente diferente do tempo real que existe na espiritualidade. Porque na espiritualidade é um tempo, uma medição diferente. Eles não têm o sol como referência para fazer uma medição horária. Para medição de tempo, aliás. Já foi falado algumas vezes que, por exemplo, um espírito passa 40 anos e não sente isso porque você, como espírito, com, digamos assim, com a maior parte da sua consciência ativada, a percepção de tempo se torna relativa à consciência que você tem como ser humano hoje. É por isso que essa relação de tempo é tão diferenciada entre a consciência humana e a consciência fora do corpo humano. A consciência é humana nos dois casos. E a inumana também, quando na questão do mundo espiritual. Eu acredito dessa forma. Não tem para dizer para você assim, hoje é uma hora da tarde aqui, lá no mundo espiritual é três. Não consigo ter o entendimento que eles utilizem essa questão de fuso horário. Não acredito nisso. Vamos lá. Dentro do tema, ainda, quando dormimos, saímos do corpo. E lá passamos dias e uma noite de sono. Espera aí. Lá passamos dias e uma noite de sono. Voltamos e não assimilamos tudo. Porque muitas vezes não lembramos de nada. Mas tudo fica registrado no subconsciente. Alguma mandinga, algum chá, algum cristal, algum mantra, pode nos ajudar a ter mais consciência e acesso a esse registro? Olha, tem sim. Tem sim, mas vamos lá, vamos por partes. Voltando à questão do tempo, como você bem abordou. Quando você está lá, você, dependendo do trabalho que esteja fazendo, do aprendizado que esteja a tempo, de quem esteja te assessorando, ele consegue dobrar o nosso tempo. Então, para você, parece que são dias e não foi. É simplesmente uma questão de percepção da realidade. Ele pode estar dobrando o tempo para mostrar coisas a você, ensinar coisas a você, ou realizar algum trabalho, ou simplesmente não. Ele não precisa estar dobrando nada. Conforme você vai vendo o dia passar, vamos colocar o dia, passar na situação que você está vivendo, dependendo do clima que você observa à sua volta dele, porque essa é a nossa percepção como humano, tanto aqui como do outro lado, você pode estar tendo o entendimento de que são dias passando, quando na verdade não é. E mesmo assim, se forem dias passando, você está em uma zona onde aquele tempo passa mais rápido. Repito, está em uma zona que existem reinos e reinos no mundo espiritual. E cada reino, dependendo da liderança desse reino, ele tem uma métrica, uma temporal diferente. E é difícil falar com essa questão, por exemplo, vamos para uma cidade umbralina, por exemplo. Uma cidade umbralina que eu vou falar agora, que é nosso lar. Nosso lar reside na terceira dimensão, num estado de matéria tangível, mas sutil. Você não consegue tanger, devido à sutividade dela. Mas para outros espíritos, ela é tangível e está dentro da terceira dimensão. Lembrando que a terceira dimensão é a área que abriga as zonas umbralinas e nós que estamos na matéria. A terceira dimensão é desde o chão onde você pisa ao chão da lua, por exemplo. É lembrar disso. Então, dentro da cidade do nosso lar, o clima lá é totalmente diferente. Por exemplo, você está num dia lindo dentro do nosso lar, sair para fora da porta do nosso lar e estar uma noite tenebrosa. Entende? Essas variações, elas não têm, digamos assim, uma obrigatoriedade de serem idênticas nos reinos dentro da espiritualidade. Cada reino tem, digamos assim, a sua sincronia de tempo devido ao trabalho que ele realiza. Seja ele um reino positivo ou um reino que nós vamos entender como negativo. Falei demais, deixa eu voltar aqui na pergunta. Assim, aqui no canal eu tenho dois vídeos falando como auxiliar um pouco nessa questão de como você ter a mente mais lúcida. Porque o seu cérebro não vai estar preparado para receber tanta informação que vai ficar tudo guardado quando você volta. A rememoração não vai ser total, ela vai ser sempre um pouco parcial. Você, por mais lúcido que você esteja do outro lado e que você retorne com a lucidez, muita coisa vai ser perdida porque a capacidade de processamento do nosso cérebro não é tão boa quanto ao nosso paracérebro, que é o nosso cérebro espiritual. Então, sempre vai haver uma perda. Mas você pode utilizar as informações que estão aqui no vídeo magia-som e no desbloqueando a glândula pineal. Vai ajudar muito as informações, os exercícios que tem ali, para a questão de você ter, digamos assim, um pouco mais de consciência e lucidez, para trazer mais informações. Muita coisa que eu aprendo, muita coisa que eu pratico, é através disso, é através das lembranças. Poxa, eu vi isso. Aí uma coisa vem a outra, uma coisa vem a outra durante o dia, aí eu consigo montar, de repente, um texto ou até mesmo alguma magia para tentar fazer a prática depois. Acontece muito comigo. Vamos lá. Sob as três horas da madrugada, dita por pessoas que ouviram de outras pessoas, é uma hora de perigo? Dizem que ser uma hora morta, zombada, uma hora de espíritos zombeteiros, devido à hora da morte de Jesus. Tá. Eu não acredito dessa forma, eu acredito ao seguinte. Três horas da manhã é um horário que tem mais pessoas dormindo. Três horas da manhã, digamos assim, que é o horário que tem mais zumbis fora do corpo. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, todo mundo é médico, da sua forma. Então, às três horas da manhã, a grande maioria da população aqui no Brasil está dormindo. Então, é mais energia para espíritos negativos que estão se alimentando dessas pessoas que não têm consciência do outro lado. A realidade é essa, meu irmão. Então, é trabalhos como o meu, é de trabalhos que outros espiritualistas, padres, muçulmanos, hinduístas, realizam em questão de abrir os seus olhos à realidade, para a religião, através de uma ritualística, que isso vai te ajudar a abrir os seus olhos espirituais, gradativamente. Então, a partir do momento que você não tem os seus olhos espirituais um pouco mais esclarecidos, que você não tem qualquer tipo de cultura espiritualista que te ajude a ter o entendimento de que existe uma outra vida, e até mesmo quem tem, ele não tem uma consciência quando está do outro lado e anda como zumbi. É o walking dead. É fato. Pessoas que andam como zumbi, que simplesmente servem como baterias, para outros irmãos obsessores. Pessoas que não sabem utilizar a própria energia, que fornecem essa energia sem consciência para outros. Simplesmente por não saber. Então, é por isso que às três horas da manhã, é o lugar que, ó, nossos irmãos guardiões e guardiães estão lá, suando a camisa, se é que eu posso falar dessa forma, para auxiliar no resgate de irmãos espirituais. E muitas pessoas que estão dormindo, que têm um pouco mais de consciência, quanto à questão da espiritualidade, e muitas até que não têm. Para você ver como é que eu não estou me contradizendo, não. Eu estou falando uma realidade, porque não existe uma regra. Não existe uma lei. Para você é assim, para você é assim, para você não é. Não. Cada um tem um processo individual. E isso não é uma contradição da minha parte. Eu estou falando que muitas pessoas que não têm uma cultura espiritualista, mas são pessoas excelentes na questão da cultura, da moral, da ética, na forma que vive, vive bem consigo mesmo e auxiliando o seu próximo, que ela sai do corpo para ajudar outros irmãos, sejam eles guardiões e guardiães, e outros falantes também, para auxiliar essas pessoas que tanto estão andando como zumbis lá, que estão carnadas, e outros irmãos que precisam de resgate em zonas umbralinas. São fatos que algumas pessoas ainda não aceitam. Mas eu vejo isso como a realidade, porque eu vivo isso, digamos assim. Vamos para a próxima. As ditas linhas, leis que existem no planeta Terra, elas existem mesmo? Linhas, leis, o que isso quer dizer? Por qual motivo e qual função verdadeira, qual meio de saber ou traçar essa linha, pois não achei algo profundo a respeito? As ditas linhas e leis, você está falando o que? Linhas de Umbanda? Bota nos comentários essa pergunta aí de novo para mim, Rogério, por favor, que eu não entendi ela. Sobre a energia vril, não conheço a energia, ou prana, ah tá, você só botou aqui vril ou plano, que existe na atmosfera citada muito na Atlântida pelos magos, Gostaria, se possível, alguma explicação sobre o que mudou no campo energético, porque naquela época as cidades eram impregnadas dessa energia, favorecendo a manipulação desse poder, tanto para a cura quanto para a destruição, que no caso ocorreu a destruição da Atlântida. Bom, existem, pelo que eu aprendi, existiram três Atlântidas. A material, ela realmente extinguiu, e as outras duas continuam existindo. Porém, o que você está falando é que a energia não acabou, a energia continua, como a energia do prana, continua existindo. E continua existindo muito. E sabendo utilizar essa energia, você pode manipulá-la muito ao seu favor. Sugiro que você pesquise um pouco o que é a trana, que aí você vai ter um entendimento melhor. Não vou entrar muito nesse assunto, nesse vídeo. Nesse vídeo. Mas se você quiser uma dica interessante, dá uma olhada no vídeo com a Dona Rosa Caveira falando sobre a Kundalini. Isso vai te dar uma dica legal. Mas entrando, voltando aqui um pouco mais nessa questão, ela sempre existiu e continua existindo, a energia. Não só esse tipo de energia, como vários outros tipos de energia continuam existindo aqui, na nossa realidade. O que aconteceu foi a nossa evolução como seres humanos. Na época da Atlântica, da Lemúria, já foi ensinado que nós tínhamos a nossa glândula pineal maior, e ela não tinha calcificação. ou seja, existia a questão da manipulação e da interação direta com o mundo espiritual. Diferente da forma que acontece hoje. Era uma coisa de você olhar para o lado e conversar com o espírito. Sem grande dificuldade. Era o caso de você, através de manipulação de energia, muitas das vezes a matéria escura, que também é chamada de Bolson de Higgs hoje, também chamada por alguns de partícula, de manipulação da partícula de Deus, uma coisa que todos nós somos formados, todos nós temos acesso, todos nós manipulamos. Muitas das vezes de forma inconsciente. Existia isso, de uma forma muito comum. Devido a todos os acontecimentos que tiveram, a questão da humanidade, infelizmente aconteceu de nós termos uma evolução. da nossa glândula pineal ser calcificada e termos, digamos assim, termos o crivo da percepção. Uma pessoa, ela só vai ter percepção do mundo espiritual através do cuidado da sua conduta, da sua moral, da sua ética. E não adianta você fingir. não adianta você usar uma capa. O que adianta é você buscar a sua paz de espírito, buscar o seu conhecimento, que você tem todo o conhecimento que você precisa dentro de si. Muitas das vezes, como eu costumo falar, você precisa de gatilhos para despertar esse conhecimento. Porque você vai estar ali o tempo todo amparado da sua família espiritual te ajudando. Muitas vezes, ela vai abrir uma brecha para você, olha, ele está merecendo, vamos dar um auxílio para ele. A sua família espiritual vai auxiliar você a ter determinado contato. Dependendo dessa sua reação, isso vai ser ampliado ou diminuído. Ah, de repente você está andando na rua e você vê um vulto. Diminui. Você vê um vulto. Nossa, uma pessoa passou por ali. Entende? A questão de como você entende aquilo que muitos acham que é sobrenatural, é natural. é você entender muitas vezes que um irmão que veio ou um irmão que nós definimos como obsessor chegou numa igreja evangélica, chegou num terreiro, tendo toda aquela manifestação física de um urro, de se arrastar pelo chão, e vê aquilo como um processo muitas das vezes de um pedido de ajuda, de você tentar auxiliar ele com a sua energia. Muitas das vezes a energia da palavra, que a gente não dá tanto poder a ela, mas a palavra tem muito poder. você pode deixar uma pessoa para cima ou para baixo com a palavra que você solta. Isso é poder. Você tem o poder de melhorar o seu dia, o dia de muita gente, meu irmão. Inclusive, de carnados e desencarnados também, auxiliando com uma palavra que vai trazer consciência para ele sair daquele estado que está. Esse é um dos grandes processos, digamos assim, um dos maiores processos para auxiliar na questão do contato com a sua espiritualidade. Meus irmãos, eu dei as minhas opiniões sinceras, auxiliado aqui intuitivamente pela minha família espiritual. Espero que as respostas sejam auxiliadoras a todos. Se vocês não concordam com alguma resposta, coloquem nos comentários e vamos estudar juntos, vamos crescer juntos, buscando a espiritualidade com tranquilidade, com suavidade. É o bacana de você fazer alguma coisa que você gosta, eu gosto muito de estar aqui falando com vocês sobre espiritualidade, mas vocês vêm com tranquilidade, sem uma questão em impor alguma coisa para vocês, entende? Não, meu jeito é assim, é assim, pronto, não. Nossa verdade é mutável de acordo com o conhecimento que nós recebemos. Então, a partir do momento que eu estou passando esse conhecimento que eu tenho para vocês, que é a minha verdade, vocês entram em concordância ou discordância. sem entrar em discordância por um motivo que seja agregador, coloquem aí nos comentários, pode me ajudar e ajudar muita gente. Tá bom, meus irmãos? Lembrando a vocês, não deixem de deixar o like aí, não deixem de comentar, passem lá na página de Apoie a Rádio Reforma Interna, nós estamos precisando de alguns materiais, precisamos de ajuda para comprar esses materiais, cliquem lá para quem puder ajudar e conheçam também o nosso curso de magia. Lá tem muito conhecimento que o sacerdote Fernando Parada vem trazendo junto comigo para auxiliar numa questão de manipulação de energia. Você também pode manipular energia a seu favor e para o favor do seu bem, fazendo o bem para várias pessoas e consecutivamente, consequentemente, fazendo o bem para você mesmo. Meus irmãos, muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Tchau.